A partir de agora, na Praça da Apoteose, Canta Rio 98. A partir de agora, na Praça da Apoteose, Canta Rio 98. Muita emoção, no coração, porque todos somos irmãos, vamos viver em comunhão. Eu quero te encontrar, eu quero te abraçar, eu quero ver você no Canta Rio. Eu quero te encontrar, eu quero te abraçar, eu quero ver você no Canta Rio. Chegou a hora de realizar, nosso encontro tão antigo. Esse é o lugar pra gente se encontrar, e estar com os amigos. Muita emoção, no coração, porque todos somos irmãos, vamos viver em comunhão. Muita emoção, no coração, porque todos somos irmãos, vamos viver em comunhão. Eu quero te助ai Porque você é meu amigo Eu quero te contar Eu quero te pagar Eu quero te mostrar Eu quero em você Eu quero te contar Eu quero te abrazar Porque você é meu amigo Eu quero te contar Aleluia! Deus abençoe a 93 por esse trabalho Numa de nossas igrejas Quero ouvir! Lá em Minas Gerais O vento se converteu e ele ficou Alegre demais da conta Mas ele era da roça E não conhecia a doutrina Quando Deus abençoava o vento gritar Eta butina! Quem que é isso? Eta butina é muita alegria É demais da conta Tô feliz na roça Paguei minhas contas Jesus curou meu calo do pé Eta butina! Eta butina! Não deixo Jesus de jeito maneiro Tô indo pro céu O mundo é bobiça Ai, só que benção! Jesus vem aí! O pastor preocupado Deu um par de sapato pra ele Vê se você se comporta Vai vir um pastor do Rio de Janeiro Quando o pastor chegou E pregava na unção divina O vento esqueceu do sapato E gritou bem Eta butina! Eta butina! Tem mineiro aí! Eta butina! É muita alegria É demais da conta Tô feliz na roça Paguei minhas contas Jesus curou meu calo do pé Eta butina! Não deixo Jesus de jeito maneiro Tô indo pro céu O mundo é bobiça Uai, só que benção! Jesus vem aí! E eu já vou! Deus abençoe! Quero ver todo o povo de Deus com a mão pra cima agora Em nome de Jesus Assim com a gente, ó Sei que a vida aqui Traz muitas tristezas Quantos planos são Apenas ilusões O que dá atrás do vento Dá incerteza Mas há como achar Rumo e direção Com a mão pra cima! Quando a palavra de Deus Penetrar em seu coração A harmonia e o amor Serão parte do teu viver Então acorde Pra vida nova A palavra que Ele quer te dar E águas de ti fluirão Quando a palavra de Deus Penetrar em seu coração A harmonia e o amor Serão parte do teu viver Serão parte do teu viver A vida nova que Ele quer te dar E águas de água E águas de ti fluirão E águas de ti fluirão A palavra de Deus A harmonia e o amor A harmonia e o amor Serão parte do teu viver A harmonia e o amor A harmonia e o amor A harmonia e o amor Serão parte do teu viver Quando a palavra de Deus Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês agora Eu quero ouvir vocês agora Quando a palavra de Deus Penetrar em seu coração A harmonia e o amor A harmonia e o amor Serão parte do teu viver Quando a palavra de Deus Penetrar em seu coração A harmonia e o amor Serão parte do teu viver Aleluia! Aplausos ao Senhor! Deus abençoe todos vocês! Tchau! Sobe louvor e desce glória daqui, amém? Vamos lá! Com bastante animação, vamos lá! Quero ouvir vocês cantando comigo, vamos lá! Nesse lugar tem azeite, então fogo do chão vai descer Aqui tem um vento veemente, hoje a glória de Deus tu vas ver Vejo anjos passeando e a igreja cheia de poder Desce glória dali e a vitória tu vas receber Desce glória dali e a vitória tu vas receber Não tem choro, não tem vela O Senhor sempre vela por ti Com a cruz de Cristo opera A tristeza que existe em ti Não há muro nem muralha Que não caia com o nosso louvor Tua dor de hoje não passa Pois quem fala é o Senhor Vocês aí! Nesse lugar tem azeite Então fogo do chão vai descer Aqui tem um vento veemente Hoje a glória de Deus tu vas ver Vejo anjos passeando e a igreja cheia de poder Desce glória dali e a vitória tu vas receber Desce glória dali e a vitória tu vas receber Pegue a lenha e o fogo Prepare logo um hortá Erga tua voz somboso E ao Senhor não deixe de adorar Sinta o mover do Espírito Operando aqui nesse lugar Seja qual for o problema Ele vai solucionar Agora vocês! Nesse lugar tem azeite Então fogo do chão vai descer Aqui tem um vento veemente Hoje a glória de Deus tu vas ver Vejo anjos passeando e a igreja cheia de poder Desce glória dali e a vitória tu vas receber Desce glória dali e a vitória tu vai Aqui o mal não prospera Quem espera logo vê o bem Onde há fumaça, fogo A coluna de fogo também Dando glórias e aleluias O trono de Deus vai se mover Quando isso acontece Quem ganha é pra terminar Eu quero ver vocês! Este lugar tem azeite Então fogo do chão vai descer Aqui tem um vento veemente Hoje a glória de Deus tu vai ver Vejo anjos passeando e a igreja cheia de poder Desce glória dali e a vitória tu vas receber Desce glória dali e a vitória tu vas receber Vamos te louvar! Vamos te louvar! Aleluia Jesus! Nós te adoramos e exaltamos o teu nome nessa tarde e reconhecemos que tu és o nosso Senhor, a de toda honra, a de toda glória. Nesses do meu coração, exato o que sinto, visita-me, acalma-me e purifica-me, perdoa-me e põe em mim um coração contrito. Tua é a glória, Tua é a força, tens todo o poder, Senhor, me entrego aos teus pés. Eu te adorarei em Espírito e em verdade, eu te exaltarei pela Tua santidade, eu te adorarei em Espírito e em verdade, me fizeste só pra te adorar. Por isso estou aqui no Teu altar. Eu te adorarei em Espírito e em verdade, eu te exaltarei pela Tua santidade, Eu te adorarei em Espírito e em verdade, me fizeste só pra te adorar. Eu te adorarei em Espírito e em verdade, eu te adorarei em Espírito e em verdade, Sabes o que sinto Visita-me, acalma-me E purifica-me Viver a todo a mim O coração contrito Tua é a flor no olhar Tua é a força Tens todo o poder, Senhor Me entrego aos teus pés Eu te adorarei Espírito e verdade Eu te exaltarei Eu a tua santidade Eu te adorarei Espírito e verdade Me fizeste só pra te adorar Por isso estou aqui O teu altar Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe a todos vocês Purifica o Brasil Purifica o Rio, Senhor Purifica a minha vida Vamos aplaudir ao Rei Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me, Senhor Jesus E é por isso que eu clamo a ti E é por isso que eu clamo a ti Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me no teu sangue Sim, eu quero expressar Sim, eu quero expressar teu louvor Como um vaso de ouro Na casa do rei Levante as suas mãos e canta aí Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me, Senhor Jesus Leva-me para os teus rios Quero contemplar a tua face Sim, é o que mais quero, meu Senhor Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para os santíssimos Eu não sou vencedor deste amor Mas sei que Tua graça me basta Purifica-me Purifica-me Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me no teu sangue Sim, eu quero expressar teu louvor Sim, eu quero expressar teu louvor Na casa do rei A senhora Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para os teus rios Quero contemplar a tua face Sim, eu quero, meu Senhor Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para os santíssimos Eu não sou vencedor deste amor Mas sei que Tua graça me basta Eu sou vencedor deste amor Mas sei que Tua graça me final Viva-me para os santíssimos Viva-me para os santíssimos Quem quer criar Oh, Senhor, estou aqui Para declarar de minha voz Sempre tem que eu adorar Agora vocês, cantando Sempre tem que eu adorar Que bonito, vocês! E na cruz sobre seus hombros E os pecados enganou E foi seu resto de amor Que a minha vida rescatou Agora vocês todos comigo, Santo Senhor Santo, Santo E teu nome é poder Tu nome é Santo Santo, Santo Oh, meu Senhor, estou aqui Eu 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 estou aqui De novo De novo Eu estou aqui 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 O mundo se dá e toma conta Você Eu vou encontrar o principal Quando o que vai fazer Se precipite em tua decisão Porém se estiver em torno e amo Deus Mas o que nunca saberá A hora certa de agir Como deve proceder Você já tem pouco em decidir Não é maneira resolver agora Se você não sabe Deus é maior Que o teu problema No teu tempo eu te dar a solução Solução Se você não sabe Deus é maior Que o teu problema Coloque tua vida A gente veio No teu tempo eu te dar a solução 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 Se você não sabe Nós amamos você No teu tempo eu te dar a solução No teu tempo eu te dar a solução Se você não sabe Se você não sabe Valeu, canta Boa noite Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Eu quero ouvir Eu quero ouvir esse coral Eu quero ouvir esse coral Quero libertação Quero libertação Chega desse vale Quero agora viver Quero asas de águia para subir Quero os pés Com luz das coças em mim Chega do halo Eu preciso ser alguém, ser feliz Basta apenas uma chance, e aí E aí o quê? Pois terei o vale E a vida voltará para mim Esse é todo o meu sonho, e aí Tira-me do vale Quero ver Tua mão Tira-me do vale Eu quero libertação Chega nesse vale Quero agora viver Quero asas de águia Para subir Quero os pés combustas Toças em mim Quero asas de águia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viva, 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 viva Viva, viva, viva Quero as tuxarias Quero as tuxarias Oh, 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 oh Chão, que Deus abençoe vocês, amém Agora a gente pode ir de reggae, vai Marcelo Vamos lá, eu quero ouvir Todo mundo vai Tá bonito! Quem sabe a tua vida é ruim, talvez já pense que chegou o fim Mas quem sabe o meu dia já não tem sabor, e talvez você não sinta mais amor Já procurou na droga e na bebida, felicidade para a tua vida Mas existe uma chance pra você, escute bem o que eu vou te dizer Agora vai! Jesus é o caminho, é a verdade E quer te dar a paz, o amor, felicidade Abra o teu coração e tome a decisão E você nunca, nunca vai se arrepender Seja uma pessoa inteligente Aceite a Jesus e vire o quente Vem viver pra sempre ao lado de Jesus Foi pra te salvar aquele morreu na cruz É, 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 é... Você só pode ser feliz Vai, Marcos, bom Fim Você só pode ser feliz Com Jesus, você só pode e vai ser feliz Com Jesus do coração Você só pode ser feliz Com Jesus do coração Reimagina, bateria, Marcelo Ribeiro Tegrados, Leco Baixo, Alex Falcão Trombardo, Tumela Vocal, Valéria Lima Roberta Lima Betânia Lima A participação super especial no sax Meu grande amigo Marcos Bonfim Trompete maravilhoso, Márcio André Meu nome é Marquinhos Menezes Tá bonito, agora vocês vão cantar comigo assim, ó O Rio de Janeiro só pode ser feliz O Rio só pode ser feliz Agora vem forte o Brasil O Brasil só pode ser feliz Dentro de Jesus do coração O Brasil só pode ser feliz O Brasil só pode ser feliz Dentro de Jesus do coração O Brasil só pode ser feliz Você só pode ser feliz Você só pode ser feliz Dentro de Jesus do coração Deus abençoe vocês Foi o Rio de Janeiro só pode ser feliz Aqui é o Rio de Janeiro Aqui é o Rio de Janeiro E aí a E aí E aí a E aí Ém os pares E aí Oi, oio, oio Oi, oio, oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Oh, 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 oh Alem, alem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu, valeu! É o Canto a Rio! Maravilhoso conceder o teu sorte, o príncipe da paz Justo, verdadeiro, fiel, trima os povos É o nome, o nome, o nome Jesus! Agora, vocês! É o nome de Jesus! E nós? Somos partido do seu povo Eis que tudo se fez novo No poder de Deus No poder de Deus O Corteiro que foi morto Tem essa vida, história Ele reina E livres viveremos O túmulo vazio A pedra removida Triunfou, venceu Triunfou, venceu Tracada foi a morte O Cristo ressurreto É Senhor O sepulcro não conteve Tuaổ Pequeno Tua! E tänja Tua! 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 E Lá! Tua! Nosso! De novo! E o nome de Jesus! Vamos lá! E livres viveremos! Baixinho, comigo! E o nome de Jesus! De novo! E o quê? É o nome de Jesus! Maravilhoso conselheiro! Maravilhoso! 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 Com Ele de eternidade em eternidade Imagine um lugar Onde tudo é muito Esse lugar existe Aleluia Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Imagine você O quê? Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Quero ouvir Eu queria ir Camila, vamos lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Para sempre cantaria Imagine você num corpo transformado Imagine você num corpo Coroa Oh, aleluia Imagine você Imagine Falando com Abraão Isaque, Jacó Estaremos juntos Nós Você vai estar Imagina você Recebendo uma coroa Imagina Cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu quero ouvir esse fogo lindo do Senhor Lavando comigo Vamos lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse cantar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, 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 santo Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse cantar Não queria ir pra lá Se eu pudesse cantar Vem pra frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo, santo É Senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Se eu pudesse cantar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo, santo Vem Senhor Para sempre cantarei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo, santo Vem Senhor Para sempre cantarei Para sempre cantarei Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Quem pode, pode Quem não pode Se sacode Quem pode, pode Quem não pode Se sacode collective cantar A Pai Mate Frente ao Pai Eu vou Sem ter rumo e sem ter dimensão Eu olho para o lado e vejo Ninguém me acompanha Pensa aqui com os meus botões Que pobre miséria eu sou Você quer viver E eu pensei que sim Vamos lá! E pode, pode, quem não pode, se está forte Quem é, quem é, quem é, quem é E pode, pode, quem não pode, se está forte Quem é, quem é, quem é, quem é Isso eu pensava O meu jeito pegou-lhe Pode ser Querido que todos morres Faz a vida pra sua vida Vamos lá! Hoje eu posso Você pode É Jesus, Jesus, se passa Hoje eu posso Você pode É Jesus, Jesus, se passa Hoje eu posso Você pode É Jesus, Jesus, se passa Hoje eu posso Você pode É Jesus, Jesus, se passa É Jesus, Jesus, se passa E derrubar o seu Direção Meu amor Olham para o lado de hoje E ele me acompanha Uh! Pensa aqui com os meus botões Que pobre miséria eu sou Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é E eu pensei que ele podia A paz é tudo Mas é meu Deus Pode, pode, quem não pode, se está forte Oh! Quere é 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 Isso eu pensava Qual é Te perdoe Isso eu pensava Quere é Quere é Quer é Quere é Quere é Mas não é Deve me abrogane Vamos lá Hoje eu posso Tudo E você pode É Jesus, Jesus, se passa Hoje eu posso Tudo E você pode É Jesus, Jesus, se passa Hoje eu posso Tudo E você pode comer Beijo, 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 beijo do céu pra você E você pode comer Vem, vamos, 보�a Yeah, yeah, yeah Woo! Yeah! Ah, é legal! Yeah, yeah Oh, 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 oh Juju 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 Y así vos mostró un camino mejor Aunque yo hable La letra de ángeles O que distrito y a mi vienes para ti Si no tu vieno Amém. O que Deus não abençoe, é o amor, todo soporta que imanece, o amor é benigno, e jamais o envenencerá, amar, todo o vento amando como será Deus. Deus abençoe, é o amor, todo o coração quer viver com amor, não sobrirá feliz. Uh, 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 a mulher ou o homem quer virar a Jesus, entrar na virtude para ser diferente, serás esmeralda, connected na luz e viver por本. Uh, 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 el viejo abuso a um líderes suyos, no aband raising los es el amor, Todo soporta, rei, parte, se o amor é bendito, e mamãe te será. O que não busca os índeres seus, não há de ser, é o amor. Todo soporta, rei, parte, se o amor é bendito, e mamãe te será. O que não busca os índeres seus, não há de ser, é o amor. Todo soporta, rei, parte, se o amor é bendito, e mamãe te será. O que não busca os índeres seus, não há de ser, é o amor. O que não busca os índeres seus, não há de ser, é o amor. Todo soporta, rei, parte, se o amor é bendito, e mamãe te será. O que não busca os índeres seus, não há de ser, é o amor. Todo soporta, rei, parte, se o amor é bendito, e mamãe te será. Aos que é os índeres seus, não há de ser, é o amor. O meu coração tem o seio de ver Tua glória Enchendo a terra como as águas cobrem o mar De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz A quem que crê obras ainda maiores fará O mundo que nós temos visto não passa de contas Diante daquilo que podes e queres fazer Oh, faz chover, Senhor Águas que reguem a terra Que façam brotar as sementes Juntos de um amivamento Oh, faz chover, Senhor Amém que o Teu povo me clama Eu sei a mover o Teu braço Agir com poder e graça em nossa nação O meu coração tem o seio de ver Tua glória Enchendo a terra como as águas cobrem o mar De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz Aquele que crê obras ainda maiores fará O mundo que nós temos visto não passa de contas Diante daquilo que podes e queres fazer Oh, faz chover, Senhor Aguas que reguem a terra Que façam brotar as sementes Juntos de um amivamento Oh, faz chover, Senhor Amém que o Teu povo me clama Que eu sei a mover o Teu braço Agir com poder e graça em nossa nação Senhor, perdoe-nos sobre nós A Tua graça, o Teu poder Que eu amo a santa, o Rio de Janeiro Que o Espírito Santo Porque nós queremos ser o Teu reto Sim, 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 Senhor Na Tua glória, Mãe Oh, faz chover, Senhor Águas que reguem a terra Que façam brotar as sementes Juntos de um amivamento Oh, faz chover, Senhor Entre o Teu povo me clama Eu sei a mover o Teu braço Agir com poder e graça em nossa nação Oh, faz chover, Senhor Águas que reguem a terra Que façam brotar as sementes Os frutos de um amivamento Os frutos de um amivamento Oh, faz chover, Senhor Agir com poder e graça em nossa nação 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 Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo é o motivo Na minha casa Você pode levantar as mãos e dizer isso, Senhor? Outra razão Outra razão Eu não tenho Para cantar Aleluia! Amém 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 Jesus Cristo é o motivo da minha canção Outra razão, outra razão eu não tenho para cantar Coloque isso no seu coração, o nome de Jesus Até no dia tudo vem dEle A minha vida está em Deus Jesus Cristo é o motivo da minha canção Muitas razões Muitas razões para viver Muitas razões para morrer Muitas razões para dar amor Em sempre se sabe dos porquês A vida passa com rapidez Cada momento aproveitarei Para dar minhas canções Oferecer minhas orações Entregar minha vida inteira A quem vou me dar Jesus Cristo é o motivo da minha canção Outra razão, outra razão eu não tenho para cantar A melodia vem dEle Tudo vem dEle A minha vida está em Deus Jesus Cristo é motivo da minha canção Muitas razões Muitas razões para viver Muitas razões para morrer Muitas razões para amor Nem sempre se sabe os porquês A vida passa com rapidez Cada momento aproveitarei Para dar minhas canções Oferecer minhas orações Entregar minha vida inteira A quem tudo me dá Jesus Jesus Cristo é o motivo da minha canção Outra razão eu não tenho para cantar A melodia vem dele A minha vida está em Deus Jesus Cristo é o motivo da minha canção Todos querem cantar isso bem forte Oh, Jesus Cristo é o motivo da minha canção Oh, outra razão eu não tenho para cantar Oh, a melodia vem dele A minha vida está em Deus Jesus Cristo é o motivo da minha canção Aleluia Te adoramos, Senhor Eu te amo, Senhor Jesus Tu és a minha vida, Senhor Tu és meu Senhor Tu és a glória Para, 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 para Recebe a nossa adoração, Senhor Recebe a nossa adoração, Senhor Jesus Cristo é o motivo Você pode dizer isso mais uma vez? Jesus Cristo é o motivo Levante suas mãos e diga Jesus Cristo é Diga mais uma vez Jesus Cristo é o motivo Da minha canção E da minha adoração, Senhor Jesus Cristo é o motivo Jesus Cristo é o inom de Jesus Jesus Cristo é o NOVRA Jesus Cristo é oammedero Amém. 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 Aleluia. 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 Oh, Jesus. Quantos podem aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Ele é digno. Ele é digno. Uh! É isso aí, Beberto! Diz, Ronaldo! Tudo que tem poder, louva ao Senhor. Pegue as suas mãos, louva ao Senhor. Com a sua vida, louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Outra vez! Louva ao Senhor. Tudo que tem poder, tudo que tem poder, louva ao Senhor. Pegue as suas mãos, louva ao Senhor. Com a sua vida, louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Dá graças! Dá graças ao Senhor. Tudo que é bom. Seu amor imenso, louva ao Senhor. Todo poderoso é o Senhor. Vou ter minha glória. Vou ter minha glória. Para sempre, vou voltar ao meu Deus. Tudo que tem poder, louva ao Senhor. Pegue as suas mãos. Pegue as suas mãos, louva ao Senhor. Seu amor imenso, louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Outra vez! Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Tá graças ao Senhor. Pois o que é bom. Seu amor imenso. Um dia pra sempre. Todo poderoso é o Senhor. Vou erguer minha voz para sempre Vou louvar o meu Deus Segura as palmas comigo Vou louvar o meu Deus Vou louvar o meu Deus Vou louvar o meu Deus Vou erguer minhas mãos Vou cantar pro Senhor Vou louvar o meu Deus Só pra Ele vou viver Vou louvar o meu Deus Eu vou louvar o meu Deus Pra sempre vou adorá-lo Vou cantar pro Senhor Vou erguer minhas mãos Eu vou louvar o meu Deus Vou louvar o meu Deus Eu quero ouvir muito bem isso Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui Eu vejo a glória do Senhor hoje Eu vejo sim Eu vejo a glória do Senhor hoje 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 São Deus A sua mão ق Seu poder sonho em mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar Que é todo famoso Eu vejo o seu poder A sua glória inundando descer Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Outra vez Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando descer Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Eu quero ouvir o povo na praça da cordão Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando descer Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Outra vez Eu quero ver agora o seu poder Vou levantar as mãos e vou receber Eu quero ver agora o seu poder Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Outra vez Eu quero ver agora o seu poder Beijo Beijo Amém.